Fim de tarde, a casa está vazia, o silêncio bate forte, reclamando a tua volta No horizonte, o sol avermelhado, mesclando de saudades, nosso canto perfumado No horizonte, o sol avermelhado, mesclando de saudades, nosso canto perfumado É o revoar das sandurinhas na janela do meu quarto É o perfume das camélias dos jardins Tudo isso me traz o pensamento, todos os nossos momentos de amor e união Tudo isso me traz o pensamento, todos os nossos momentos de amor e união Volte logo pra mim Meu desejo é cruel Eu quero te amar Não importa o tempo Com você quero voltar Volte logo pra mim Meu desejo é cruel Eu quero te amar Não importa o tempo Com você Quero voltar Isso é amor Corpo do meu marido É o revoar das sandurinhas na janela do meu quarto É o perfume das camélias dos jardins Tudo isso me traz o pensamento, todos os nossos momentos de amor e união Tudo isso me traz o pensamento, todos os nossos momentos de amor e união Volte logo pra mim Volte logo pra mim Meu desejo é cruel Eu quero te amar Não importa o tempo Com você quero voltar Volte logo pra mim Meu desejo é cruel Eu quero te amar Não importa o tempo Com você Quero voltar É isso